Ô Dani, uma outra lenda que poucas pessoas conhecem, por exemplo, eu pelo menos conheço só por cima, né, conheço só a parte ruim, que é a lenda da loira do banheiro. Qual é a parte ruim? O que eu conheço de fato é assim, vai, por exemplo, eu acabei de entrar na escola, a loira do banheiro tem que chutar a privada, jogar... Dá três descargas, joga um fit de cabelo loiro e xingar ela no espelho, é. Mas qual que é a lenda? Quem que é a loira de banheiro? Você sabe que eu fui na casa da loira do banheiro, né? Uau! De uma das versões da loira do banheiro. Reza a lenda que uma moça chamada Maria Augusta morou num casarão lá em Guaratinguetá, que é aqui perto de São Paulo. Esse casarão hoje é uma escola, é um instituto de ensino. E a Maria Augusta, que é uma das versões da loira do banheiro, ela foi obrigada a se casar com um cara com 14 anos, o cara era bem mais velho, naquela época de casamento arranjado. O pai dela era visconde de Guaratinguetá, então o cara, dinheiro, a mansão é... Casa do Silvio Santos, assim, sabe? Linda, tudo antigo, é assim até hoje, tá bem conservado. Ela casa-se com esse cara e quando ela faz 18 anos, ela cansada desse casamento, ela foge de... Rico foge pra França. Ela foge sozinha pra França pra fugir desse casamento. É uma história triste. E ela vive oito anos na França, lá, abastada da família, né, amasiada da família. E aí ela morre, né? Uma das causas morte dela seria hidrofobia, que atingiu a área de Paris onde ela morava. Ela morre de hidrofobia, a família entra numa deprê, manda trazer o corpo da Maria Augusta de volta pro Brasil, ela vem morta de navio. É roubada, porque ela vem com pérolas, ela vem bonita, é rico, né? É roubado, e aí chega aqui, o caixão é violado. Olha a história. E aí quando chega aqui em Guaratinguetá, a mãe dela entra num surto, não vou enterrar minha filha. Coloca ela num caixão lindo, de vidro, e manda fazer um túmulo lindo. Enquanto o túmulo tava sendo pronto, ela ficou sendo velada em casa, que é no casarão de Guaratinguetá. E ela ficou uma semana sendo velada em casa. A galera começava a ir lá, porque é rico, gente. Sim, sim, sim. A galera ia lá, queria ver o corpo dela na sala, e a mãe dela, a família já não queria. É muito, é incrível. E aí ela é sepultada, anos depois a família sai da casa, enlutada, fica mal, porque, meu, forçou a menina a se casar, eu acho que bateu um remorso ali. Forçou a menina a se casar, ela foge, morre lá. Entendeu? Aí, puta, volta morta, sabe? A única maneira que você vê é a família morta. É um drama, é um drama. Família sai, e aí a escola vira o quê? A casa vira o quê? O casarão vira o quê? Uma escola. E aí, o que os alunos faziam? Porque estavam próximas datas, ela tinha acabado de morrer, saíram, virou uma escola. O que os alunos encapetados faziam? Isso, os meninos iam ao banheiro e falavam, sabe que dá pra invocar a mulher que morreu aqui? É a Maria Augusta. E aí, tinha um espelho. E o que eles faziam? Como ela tinha morrido de hidrofobia, falam que quem tem hidrofobia tinha medo de água. Tem medo de água. E aí, eles faziam o quê? Davam muita descarga pra sair muita água. Pá, 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 pá. Jogavam um fio de... Esse fio de cabelo loiro, na verdade, não era nesse momento. O fio de cabelo veio quando as meninas começaram a fazer. Ah, entendi. Aí, então, os meninos davam três descargas. Falavam palavrão, que é bem típico de menino. E xingavam a Maria Augusta de palavrões, piores palavrões. E ela ficava muito brava. E dizem que ela aparecia no espelho, com algodões no nariz. E aí, pra quebrar a maldição, você tinha que tirar o algodão. E ninguém conseguia, porque os meninos enlouqueciam quando viam. Enlouqueciam, se suicidavam. A história é foda. E dizem que as meninas, quando começaram a invocar, fizeram outro ritual. Jogavam um fio de cabelo, davam três descargas, abriam a torneira, porque ela tinha medo, não xingavam. Porque é bem coisa de menino xingar, né? As meninas eram... Ai, vamos abrir a torneira pra irritar ela. E ela aparecia, mas as meninas, ela não matava as meninas. Ela só assustava, ela só aparecia. Porque é uma coisa meio feminista aí, né? Ela não mata só os homens, mata só os machos. E aí, o que acontece? Essa escola ficou... Essa criançada do capeta fazendo vários rituais, vários rituais. A escola pega fogo, misteriosamente. É, tem... A escola pega fogo, misteriosamente. Dizem que a única coisa que não queimou, e tem um piano lá. É o piano que era dela. E ficou lá. E tem um piano todo destruído lá. Eu quis acreditar que era dela, mas acho que não é, não. E dava pra ouvir o piano dela tocando, enquanto pegava fogo na casa. Queimou tudo. Apagou todas as memórias, tanto da casa dela como da escola. Ficou só a estrutura. E hoje, essa mesma estrutura é o Instituto Rodrigues... É... Rodrigues Alves, alguma coisa assim. Que é lá em Guaratinguetá. E eles foram muito incríveis comigo. Um beijo pra vocês aí da escola. Todos... Eu tive que pedir autorização pra Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo. Olha só. Que cuida de todo o Estado. Eles autorizaram de um dia pro outro, porque eles entendem o poder que tem de uma lenda, de uma questão histórica naquela casa. Eles autorizaram. Foi uma gravação incrível. Os professores de lá, maravilhosos. E aí, o que eu fiz? Eu levei uma menina, Maia, pra se fantasiar de loira, porque eu queria que ela aparecesse no meu vídeo. Ela aparece no meu vídeo no TikTok. O vídeo deu 4 milhões de visualizações. E ela se maquiou, e ela saiu do banheiro e passou na frente de umas 4 salas. O pessoal tava tendo aula. A criançada começou a berrar. E começou a sair correndo. Os professores teve que sair tudo da loira do banheiro. Porque lá já tem a mística. Ah, é. E aí, começou... E todo mundo começou a tirar foto. Mas a TV aluna começou a gritar de medo. E a professora, pelo amor de Deus, Daniel, esconde essa loira. E aí, o momento mais... E a loira, assim, gente, calma... E ela ia pra cima, falando, calma, calma. E eles... E ela, calma, sabe? Por isso que tava querendo pegar. Vou matar você. É. E aí, em algum momento, a professora... Acho que era Gislaine o nome dela. Muito simpática. Ela fala, bom, esse daqui é o banheiro original onde ela era invocada. Nessa hora eu tremer. Nessa hora eu... Nó. E ele fica trancado. Porque pra ninguém entrar lá e pra fazer ritual. E uma curiosidade, eu mostrei isso no vídeo. Só tem um espelho. Que era exatamente onde ficava o espelho que invocavam ela. Ele fica assim, opa. É histórico. O banheiro é histórico. E é um banheiro todo medonho. Tem umas portas igual essa, assim, de madeira. Só que toda branca. Umas portas antigas. Vários... Tem um mictório. Várias cabininhas com privada. A piazona, assim. Enorme o banheiro. Um chão com um piso antigo. Na hora que eu entrei, eu senti... Eu falei, caralho, eu tô aqui. Que maravilhoso. Mano, que foda. Viralizou o absurdo. E eu falei, eu fui na casa da loira do banheiro. Não é incrível? É incrível, meu. Você é na casa de uma lenda urbana. Então. Não.